Olá, aqui é a Lu Freire, tudo bem? Eu espero que sim. Eu quero te perguntar hoje o que você fez nos seus últimos 40 dias de vida. 40 dias, é, talvez você nem se lembre. Mas a minha equipe me trouxe a história da abelha e eu fiquei fascinada com a história dela. A abelha em 40 dias passa por mil flores e deixa uma colher de mel. Em 40 dias a abelha sabe exatamente o seu propósito na terra. Ela sabe porque ela veio e ainda nos deixa a bênção do mel que nos traz muita saúde. E eu quero te perguntar, você sabe o que você fez nos seus últimos 40 dias? Você sabe o que você vai fazer daqui a 40 dias ou começar agora os seus próximos 40 dias? Você pode mudar a sua vida se você projetar e entender o seu propósito aqui na terra. Aprenda com a abelha hoje que nesses 40 dias você pode fazer bem o que você quiser da sua vida. E eu quero te perguntar qual o legado que você vai deixar. A abelha deixou uma colher de mel e você está deixando mel ou fel? Pense nisso. Eu quero convidar você, se você realmente quer transformar a sua vida em 40 dias, a participar do nosso workshop social. Nosso workshop de transformação financeira. Apenas um quilo de alimento. Lembra? Uma colher de mel da abelha salva pessoas. Então, um quilo de alimento. Nós estamos pedindo que você venha para o workshop para ajudar a comunidade que precisa muito deste alimento. Dia 14 de abril. Espero você às 10 horas da manhã no workshop. Transforme sua vida financeira. Eu tenho certeza que os seus 40 dias nunca mais serão o mesmo. Tchau. Deus abençoe.